Um dia, um dia um desgama do quartier acompanha minha mãe até a casa para reportar os cursos Você sabe porquê? Acordo de manhã e vou caminhar pela praia E no balanço das ondas a hora não passa E ansioso eu estou louco pra te ver E uma vez te falar, amo você Minha paixão, faço de tudo pra te ter Pode crer, você é a razão do meu viver Me faz sonhar e delira só de prazer Me ama, quero ficar com você Pra te fazer a mulher mais feliz desse mundo É tipo a história do filme, é dom e o vagabundo Não há segredo, esse é meu jeito de amar É minha estrela brilhando e o coração a pulsar Esse é o sonho mais bonito que escolhe pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e sempre cheia de paixão Chega mais perto, amor me entrega o seu coração Felicidade é que toda mulher sonha a ter É o privilégio que eu juro vou dar pra você Dormi na praia com as estrelas, a luz do luar O nosso amor é unicórnio, livres a voar Ao seu lado mal nenhum pode me acontecer Eu precisava de um anjo e Deus mandou você Beleza rara e magnífica que ele criou De suas obras a mais belas é você, amor Tu sabes bem que nesse mundo eu sou o único homem Que te fará feliz e representará o seu nome Muitos filhos com você, eu pretendo ter Uma família feliz só se for com você Vou assumir um compromisso e ver realidade Já não sou mais moleque, sou homem de verdade Felicidade é tristeza e pelas duas chorei Mas foi somente ao seu lado que me encontrei Quero saber, você topa se casar comigo? Eu vou deixar para trás baladas e também amigos Vou dedicar-me o tempo todo pra você Pois sou apaixonado é fácil de se perceber Esse é o sonho mais bonito que escolhe pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e sempre cheia de paixão Chega mais perto, amor me entrega o seu coração Esse é o sonho mais bonito que escolhe pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e sempre cheia de paixão Chega mais perto, amor me entrega o seu coração Quem não quer ter uma mulher guerreira Junto com um companheiro autêntico, audácio e valente Que sabe valorizar a sua amada Tá ligado? E junto só, em um corpo, tomar uma só união Me sinta alegre, contente e sabe como é Eu quero ela pra sempre, como a minha mulher Fazer os nossos sonhos acontecerem Amor, é que eu espero de você Sabe, antes de você entrar na minha vida Eu tava numa estrada, sem saída e sem saber Por onde ir e onde se esconder Eu agradeço a Deus por ter mandado você Pra me fazer feliz e hoje me mudou A minha vida era um lixo, você me reciclou E me mostrou o caminho da verdade Agora eu vivo nesse mundo sem maldade Eu saí do inferno e não volto mais pra lá Me ajude, amor, eu preciso respirar E encontrar uma solução Pra tentar recuperar o tempo perdido então Saber por onde começar Saber em quem eu posso confiar Pra não me enganar, não posso fundo parar Não te machucar, o mundo eu quero te dar Esse é o sonho mais bonito que escolhi pra ti O meu amor é verdadeiro e você vai sentir Quero te ver feliz e sempre cheia de paixão Chegar mais perto, amor, me entrega o seu coração